Olá, classe! Como estão todos? Eu espero que bem, viu? Saudades de cada um de vocês. Vamos iniciar nossas atividades de hoje. Peguem lá o livro de inglês e vamos caprichar. Primeiro, a gente vai fazer a correção da página 24 do dia 2 do 4 de quinta-feira passada. Então, questão 1 fica assim. Primeira imagem B, depois a letra D, a letra C e a letra A. A questão 2, a palavra que vai ser completada aí, a primeira vai ser com finding, depois vai ser I'm not very well e depois a última palavra vai ser com I am ok. Muito bem, se você acertou, congratulations, parabéns! Questão 3 da página 25, eu coloquei aí em vermelhinho, não sei se dá para vocês enxergarem aonde eles estão indo com essa palavra, tá? Questão 4, vocês desenharam, né? Um rostinho feliz, um rostinho triste, um rostinho bravo e um rostinho surpreso, ok? Então, vamos lá. Página 26 e 27 vamos fazer, por enquanto, tá? Coloquem a data de hoje aí, na parte de cima do livro mesmo. Unit 3, unidade 3. My School Objects, que significa Meus Objetos Escolares. Objetos Escolares. Já sabem sobre o que a gente vai aprender? Hum? Isso mesmo, sobre os objetos escolares em inglês. Né? Então, primeira perguntinha aí que tem, tá? Quais dos objetos escolares da imagem você possui? Observem aí, ó, cada criança está segurando um objeto escolar. Qual desses você tem? Pode escrever em português. Do lado da perguntinha aí, não tem problema. Em cima. A segunda, o que você faz para mantê-los sempre organizados e em bom estado? Como é que você faz para cuidar dele? Para ficar bem cuidado? Né? Para não se acabar logo, né? Porque às vezes a gente aponta muito, muito lápis. Como é que você faz? Escreve em português mesmo, tá? E o Pitanguá, esse passarinho, diz o seguinte. I take care of my school objects. Eu cuido dos meus objetos escolares. E você cuida? Tenho certeza que sim. Dá o pause nesse vídeo e responde essas duas questões, ok? Página 28. Let's study and practice. Vamos estudar e praticar, ok? Então, primeira, diz o seguinte. Observe, escute, repita e depois escreva a tradução para o português das palavras. As palavras ficou escondidas até da imagem, mas é palavras aí, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, vocês vão me escutar, ok? Escutar a pronúncia de cada uma, ok? Vamos lá. Roller, que é régua. School bag, mochila. Colored pencils, lápis de cor. Pen, caneta. Pencil sharpener, apontador. Folder, essa pasta é escolar. Pencil case, estojo. Não tá aí o nome, mas eu coloquei. Eraser, borracha. Pencil, lápis. Book, livro. E aí vem crayons, giz de cera. Glue, cola. Scissors, tesoura. E notebook, caderno. Não coloquei, mas, perdão. Não tem aí, mas eu coloquei. Vamos lá? Repeat. Repita comigo. Roller. School bag. Colored pencils. Pen. Pencil sharpener. Folder. Pencil case. Eraser. Pencil. Book. Crayons. Glue. Scissors. Notebook. Muito bem, class. Parabéns. Congratulations. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o nome de cada um desses objetos escolares aí em português. Então, em cima deles mesmo, em cima do nome dessas palavras em inglês, você vai colocar o nome em português. Tá bom? Aí, você vai colocar em cima da palavra scissors, significa tesoura. Em cima da palavra glue, significa cola. Então, cada uma delas, você vai escrever a tradução. Tá? O que não tiver aí, por exemplo, eraser não tem em inglês, mas você pode colocar, tá? Em inglês e em português. Pencil também não tem, aí você pode colocar. Livro também não tem, aí você pode colocar. Certo? Dá o pause no vídeo pra fazer essa atividade com calma e com capricho. Então, você vai fazer o seguinte, você vai observar aí todos esses materiais escolares. Da letra A até a letra J. Aí, você vai ver. Essa primeira silhueta aí, essa sombrinha, de qual material escolar? Aí, você vai ver qual é e vai circular. Depois, do lado aí, né? A segunda silhueta vai ser qual objeto? Aí, você vai circular. Aí, assim vai fazer com as outras duas também. Depois que você circular, você vai completar com o nome em inglês desses materiais escolares aí. Da letra A até a letra J. Olha aí no seu livro de inglês. Pode olhar aí a tradução que você fez. Pode olhar no livro de inglês como é que se escreve cada um, tá? E aí, você completa o nome em inglês de cada material escolar. Certo? Faça um concentrado, com calma e sem pressa. Tá bom, classe? Dúvidas? Já sabem. Mandei um e-mail. Estou na Google Sala de Aula e no Hangout. Sempre nos dias de inglês. Que quais são os dias? Terça e... Oh, não. Terça não. Perdão. Quarta e quinta. Isso mesmo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode ir lá e mandar mensagem pra mim, tá? Bye, bye. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.